Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para aprender mais uma música natalina. Cara, a gente está em clima de Natal aqui e você está convidado a montar o seu saxofone e aprender a tocar essa música do Roupa Nova no saxofone junto comigo. A gente vai fazer aqui, pessoal, um passo a passo, certo? Para você que é iniciante, intermediário, essa música aqui é muito legal de se tocar no saxofone e você vai conseguir com o passo a passo. A gente vai utilizar aqui duas coisas importantes, fragmentos musicais e o sistema NRP. Paulo, que raios é NRP? É notas, ritmo e posições para aprender a tocar essa música. A música se chama Natal Todo Dia e é do grupo Roupa Nova. Vem junto comigo, mas antes eu ainda quero dar um recado e um puxão de orelha que está aí do outro lado. Cara, a gente fez um vídeo aqui que se chama Playlist de Natal, tocando Noite Feliz. Esse vídeo teve 1.500 pessoas que assistiram ele, mas teve cento e poucos curtidas no vídeo. É pouco demais, galera, para o tanto de gente que está assistindo os vídeos. Então eu vou deixar uma meta aqui nesse vídeo de 200 likes. Não é muito, certo? Mas é uma meta, acredito, que é até um pouco ambiciosa. Se você está vendo esse vídeo, cara, me ajuda a crescer esse número aqui de likes do vídeo, porque realmente ajuda muito o meu trabalho. Então, pessoal, clica aí no gostei, certo? No joinha. E vamos para a aula aprender a tocar essa música. Pessoal, a gente tem aqui o nosso primeiro fragmento musical, né? Que é essa primeira linha, certo? Toda ela vai até a nota lá, certo? Aqui no sol começa o segundo fragmento musical, né? Então, a gente vai até a nota lá. E aí, enfim, observem que vai ter a batida do metrônomo com as notas, enfim, para a gente acompanhar e fazer o sistema NRP. É muito importante que a gente utilize esse sistema para praticar anteriormente as posições, certo? E a gente fale o nome das notas dentro do ritmo, né? Então, notas, ritmo e posição. Lembra disso. Pratique aí com seu saxofone, porque é realmente o sistema que faz com que a gente consiga aprender a tocar. Vamos lá. Primeiro, então, fragmento musical, essa primeira linha toda. Um, e... Ré, Ré, Dó, Si, Ré, 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 Fá, Sol, Dó Dó, Dó, Si, Lá, Si, 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 Dó, Ré, Lá Ok. Esse é o primeiro fragmento, certo? Pratica agora junto comigo, bem lentinho ele, para você pegar com o saxofone. Agora, tocando mesmo. Pessoal, agora o segundo fragmento, falando as notas, o ritmo e a posição também. Vamos lá, então? Sol, Sol, Lá, Sol, Mi, 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 Ré, Dó, Ré, 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 Dó, Si, 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 Lá, Sol, Mi, Lá Ok. Agora, pratica junto comigo, bem lentinho, para você pegar as notas do saxofone e tocando. Pessoal, agora a gente vai para o nosso primeiro fragmento novamente, né? A gente tem Ré, Ré, Dó, Si, Ré, 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 Fá, Sol, Dó Dó, Dó, Si, Lá, Si, 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 Dó, Ré, Lá Vocês estão vendo que eu já estou cantando na altura, a melodia na altura? Você acostuma a fazer isso, certo? Porque isso se chama solfejar. É muito bom para aprender a tocar também, né? Cantar é uma das ferramentas mais utilizadas para se aprender a tocar uma música, pessoal. Então, cante, certo? E aqui, no caso, eu estou falando das notas, né? Agora, a gente vai... Enfim, eu não vou passar aqui porque a gente já treinou o primeiro fragmento. É a mesma coisa, tá, pessoal? Esse primeiro fragmento aqui, ó. É a mesma coisa, o fragmento número 1, né? Não vou treinar. Frag é abreviação, né? De fragmento. Agora, a gente vai para o fragmento número 2 linha. Lembra na aula passada que eu falei sobre isso? Linha quer dizer que só o finalzinho do fragmento é diferente. Então, se a gente reparar aqui, ó. Sol, sol, lá, sol, mi, 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 ré, dó, ré, 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 dó, si. É a mesma coisa daqui, ó. Sol, sol, lá, sol, mi, 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 ré, dó, ré, 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 dó, si. Tá vendo? É a mesma coisa. Vai mudar porque a gente vai tocar o mi, lá, 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 sol, fá, sol. Certo? Vamos tocar, então, esse fragmento 2 linha, que tem esse finalzinho aqui diferente, né? Colocar aqui para tocar da notinha lá. Vai lá, então. Treinar o segundo fragmento linha, certo? Vamos lá? Sol, sol, lá, sol, mi, 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 ré, dó, ré, 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 ré. É, Dó, Si, Mi, Lá, Um, I, Lá, Lá, Sol, Fá, Sol. Legal! Pessoal, agora você vai ter a oportunidade de tocar bem lentinho esse primeiro fragmento, novamente, com o segundo fragmento linha, certo? Para você treinar, enfim, esses dois aqui juntos. Lembre que o segundo fragmento linha é o fragmento 2, só que o finalzinho aqui é um pouco diferente. Pega o seu saxofone e toca aí. Pessoal, agora o nosso terceiro fragmento que a gente vai aprender. A música é um pouquinho longa mesmo, mas, enfim, essa é a ideia, é cada vez mais tocar músicas mais elaboradas. Aqui a gente vai ter o refrão, eles falam que é o coro da música, que é o terceiro fragmento. Bem facinho também, a gente vai ter essa nota Mi aqui, tá? Vamos lá praticar, então? Si, 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 lá, sol, ré. Dó, dó, si, lá, mi. Dó, 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 si, lá, mi. Beleza? Agora, a gente vai fazer, enfim, tocando esse terceiro fragmento. Toca aí junto comigo para praticar as notas. Pessoal, agora vamos praticar o nosso quarto e quase que último fragmento, né? Enfim, levando em conta que é a última frase que a gente vai aprender, né? A gente vai dar nota Dó até essa nota Ré, certo? Vamos lá, então, praticar esse quarto e último fragmento. Dó, dó, si, lá, mi, sol, sol, fá, mi, ré, 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 mi, fá, sol, 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 fá, mi, ré. Ok. Agora, toquem junto comigo aí para você praticar esse quarto e último fragmento. Pessoal, e aí agora a gente vai ter o terceiro fragmento novamente, né? Si, 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 lá, sol, ré, si, 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 lá, sol, ré. Dó, dó, si, lá, mi, dó, 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 si, lá, mi. E aí a gente vai ter o fragmento de número quatro linha. Lembra? Que muda o finalzinho, né? Então, vai fazer assim, ó. Dó, dó, si, lá, mi, sol, sol, fá, mi, ré, 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 dó, si, mi, lá, 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 sol, fá, sol, certo? Ó, vamos pegar aqui, então, dessa nota Dó, praticar o quarto fragmento, né? O fragmento quatro linha, que tem um finalzinho diferente, tá? Ó, lá, então. Dó, dó, si, lá, mi, sol, sol, fá, mi, ré, 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 dó, si, mi, lá, 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 sol, fá, sol. Bacana, galera. Então, esse daqui foram os fragmentos musicais, né? Vamos praticar agora, né? Pra finalizar aqui, lentinho, o terceiro fragmento, mais o quarto fragmento linha. Lembra que esse quarto fragmento linha, ele é diferente do quarto fragmento, certo? Ele é diferente o finalzinho, né? Então, pratica aí, enfim, esses dois últimos fragmentos aqui, pra gente finalizar o nosso passo a passo. Depois, você vai ter a oportunidade de tocar a música inteira junto comigo. E aí Amém. Ok, agora que você já praticou as notas, o ritmo, as posições do saxofone, todos os fragmentos musicais, os fragmentos linhas, que é diferente o finalzinho, você vai ter a oportunidade de tocar tudo junto comigo na velocidade final da música. Toca aí, pratica, se divirta tocando essa música natalina muito bonita do grupo Roupa Nova. Música 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 Pessoal, gostou de aprender a tocar essa música? Coloca aqui nos comentários se você curtiu. Coloca também alguma música que você gostaria de aprender a tocar no saxofone, se for natalina, coloca aí como sugestão, porque ainda dá tempo de gravar aula do Natal, né? Ainda estamos em clima natalino e tem um aviso muito importante para você que é saxofonista iniciante, intermediário ou avançado. Seguinte, tem uma aula muito especial que eu preparei que está no meu site, tanto para você que é iniciante como para você que é intermediário e avançado. Para você que é iniciante é uma aula completa para você saber como que começa no saxofone do zero, sem saber tocar nada, você vai pegar, assistir essa aula e vai aprender a tocar saxofone, pelo menos a sua primeira, ter a primeira noção de como que aprende a primeira música. Para você que é intermediário e avançado, tem também uma aula no meu site destinada para você, onde eu ensino você a tocar saxofone com muita técnica. Você vê como que eu toco, como que eu faço o meu vibrato, como que sou expressivo, como que sou afinado, como que sua articulação boa, né? E todas essas coisas aí, galera, se chama técnica de base e tem uma aula completa sobre isso. Fica aí no topo dos comentários, no link que vai estar em destaque e vá para o meu site, assiste essa aula, porque realmente vai fazer muita diferença aí na hora de tocar o seu saxofone. Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula, não esqueça de deixar novamente o like aqui, temos a meta de 200 likes. Se inscreva no canal e nos vemos na próxima aula para mais uma aula para aprender música natalina. É isso, tchau!